É muito difícil a gente achar aqui na nossa cidade uma beterraba bonita assim. Como a gente mora aqui no interior, gente, geralmente os trens, eu sempre digo que vem pra nós aqui, parece que o resto, sabe? Mas essa beterraba eu achei ela muito bonita e vim aqui pra fazer pra vocês essa receita. Então eu coloco aqui as minhas beterrabas, não precisa descascar, nem muito menos lavar, tá? Você coloca aqui num saco de embalagem, isso mesmo. Eu coloco aqui e já, ó, amarro, ela, isso mesmo, você amarra o seu saco aqui de embalagem e agasalha aqui dentro, ó. Parece que não vai caber, vou tirar uma aqui, gente, ó. Aqui eu tenho a minha panelona grande, mas eu vou usar essa aqui. Então eu vou... Melhor, corta aí, Pérola, corta aqui, vou fazer melhor pra vocês. Olha aqui, gente, se eu tenho a minha panelona grande, por que que eu vou usar a pequena? Ou então eu vou diminuir aqui minha beterraba? Não, né, gente? Aqui a gente erra e faz ao vivo, ó. Eu achei que ia caber aqui, não coube. Então eu vou colocar na minha panela grande pra mim fazer com toda a beterraba, tá? E aí daqui eu já vou despejar essa água. Só essa água aqui, gente, já dá. Vou tampar aqui e levar ao fogo pra vocês, pra nossa beterraba cozinhar. Aqui, gente, na minha panela de pressão e no meu fogo industrial, vai ser cerca dos 20 minutos, tá? Que a beterraba vai cozinhar. Mas isso vai depender do forno de vocês, tá bom? Então vamos levar isso aqui ao fogo. Gente, enquanto a minha beterraba ali cozinha, eu vim falar pra vocês aqui de uma super novidade aqui no meu canal. Isso mesmo. O grupo Didian, gente, eles estão com uma super novidade aqui no meu canal, de uma plataforma falando sobre alimentação saudável e sobre o principal hormônio que faz a gente emagrecer. Você sabe que hormônio é esse? Não, né? Assim como eu, eu não sabia. Gente, então eu fui, eu já aderi a essa plataforma super bacana falando sobre alimentação saudável e esse hormônio que é muito importante, principalmente pra você, mulher. Isso mesmo. E o custo, gente, ele custa hoje 397 reais. Isso mesmo. E só pra você que é seguidor aqui do meu canal, nas próximas 48 horas, o grupo Didian disponibilizou. Olha que bacana isso, gente. Eles disponibilizaram só pra você que é meu seguidor, inscrito aqui do meu canal. Você vai clicar nesse link que eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e ele vai estar saindo pra você, adivinha por quanto? Um real. Gente, apenas um real. Você vai clicar nesse link aqui embaixo, fixado no primeiro comentário e você vai comprar essa plataforma por apenas um real. Mas preste, gente, bastante atenção. É só nas primeiras 48 horas, após eu soltar esse vídeo aqui, ele vai estar custando um real. Gente, é uma plataforma que vai ensinar vocês uma alimentação saudável, como você vai se alimentar, né, saudável, levando você ao emagrecimento saudável, entendeu? E ainda vai estar ensinando você qual o hormônio que faz você emagrecer com saúde. Isso mesmo. Então, gente, é uma plataforma voltada à alimentação saudável, como eu já falei pra você. Então, você vai clicar aqui e comprar por apenas um real e é voltado pra nós, mulheres. Gente, eu quero só ressaltar algo aqui pra vocês bem importante. Esse dinheiro que você vai estar investindo em você, ele não é meu, ele não é do meu canal e nem do grupo Didian. A gente vai revertir, a gente vai transformar esse dinheiro que vai ser arrecadado aqui em alimento pra pessoas carentes. Isso mesmo. A gente vai estar ajudando pessoas carentes com esse dinheiro. Então, você não vai estar ajudando não só a mim, você vai estar ajudando pessoas carentes. Então, além de você estar ajudando vocês com essa plataforma de alimentação saudável, você vai estar ajudando pessoas carentes. Porque a gente vai estar transformando esse dinheiro em cestas básicas, tá? Então, eu peço a vocês que é meu seguidor, que me amam aqui, que gostam de mim. E sentindo o coração de vocês de estar comprando essa plataforma onde vai estar ajudando você, a sua alimentação, você vai estar ajudando outras pessoas. Então, é só clicar no link aqui, custa apenas um real. Você que é homem, você pode estar presenteando a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe, a sua sogra, a sua tia. Comprem quantas vocês quiserem. Gente, é só um real. É só um real. Olha que maravilha, né? Que esse grupo nos proporcionou aqui. Além de você estar se ajudando, né? Com o aprendizado aí, nessa plataforma que vai te ensinar sobre alimentação saudável e sobre esse hormônio. Você vai estar ajudando outras pessoas e vai estar ajudando a si mesmo e me ajudando. Então, vamos lá, porque a minha beterraba já cozinhou, enquanto eu estava aqui conversando com vocês, ela já cozinhou e eu vou ensinar agora o passo a passo de você fazer essa conserva de beterraba, que ela é maravilhosa. Eu tenho certeza, gente, que se vocês fizerem, vocês vão amar. Então, vamos lá, gente, já tirei minha panela de pressão, olha lá do fogo. Olha, já está. Eu já enfio o garfo aqui, está cozido. Daí, gente, ó, eu vou retirar aqui, ó, a beterraba aqui de dentro, com cuidado, tá, gente? Que está quente. E vou colocar aqui nessa bacia, ó. E aí eu vou esperar, gente, ela esfriar um pouco. Aí, ó, deixa eu rasgar aqui pra vocês verem. Olha o tanto que está quente. Então, eu vou despejar aqui, ó, vou despejar aqui toda a beterraba. E daí, gente, viu como é fácil de fazer? Me digam nos comentários se vocês já conheciam essa técnica, porque essa técnica aqui, gente, que eu uso, é pra sua beterraba não ficar branca, porque a gente cozinha ela fora do saco e ela fica esbranquiçada, né? Ela perde um pouco da coloração dela. Então, fica a dica pra vocês, pra não perder a coloração da beterraba, vocês cozinham dessa forma. Então, agora eu vou esperar ela esfriar um pouco e eu volto aqui com vocês pra gente fazer a nossa conserva de beterraba. Gente, a minha beterraba, ela já esfriou, mas antes de eu ir ali cortar ela com vocês, mostrar pra vocês como que eu corto ela, eu vou levar ao fogo, ó, um copo de 200ml de água e a mesma medida que você pode dobrar, tá, gente? Eu ainda aconselho vocês a dobrar essa receita aqui, porque vocês vão gostar muito. Então, eu sempre gosto de fazer em grande quantidade, mas a receita é essa aqui. Um copo de 200ml de água e um copo de 200ml de vinagre. Aqui, gente, eu não tô com o meu açúcar aqui, mas eu gosto de colocar duas colherezinhas pequenas de açúcar, mas é a gosto de vocês. Como a beterraba já é doce, a receita pede mais, mas eu não gosto de nada doce. Então, eu coloco uma colher, uma colher e meia de açúcar, mas é a critério de vocês. Então, lembrando que aqui eu vou colocar uma colher e meia ou duas de açúcar, tá? E volto aqui com vocês. Vamos levar isso aqui no fogo pra ferver enquanto a gente corta a nossa beterraba. Olha, gente, eu vou tirar aqui a minha pele da beterraba aqui, ó. Bem facilmente ela tira, né? Ó. Se você quiser colocar uma luva por causa das suas mãos aí pra não manchar, eu não me importo, né? Então, não vou colocar. Ó, tirei toda a pele da beterraba. Vou tirar aqui de outra e vou mostrar pra vocês aqui o tamanho dos pedaços que eu corto. O jeito que você vai cortar aí também, gente, é o jeito que você quiser, tá? Eu gosto dos pedacinhos, dos cubinhos quadrados, né? Porque a Rebeca ama essa conserva aqui, ela prefere também os pedacinhos. Na verdade, todo mundo aqui em casa, gente, gosta dessa minha receita aqui. Então, aqui, ó, eu só venho e faço dessa forma aqui, ó. Até o tomate aqui em casa, quando a gente vai cortar, gente, o povo aqui gosta desse jeito. Ó, você vai cortar. Tá vendo, gente, que ainda tá quente aqui por dentro, tá, bicha? Ó, você corta desse jeito aqui os quadrados. Mas, se você quiser também, você pode também estar cortando as rodelas, tá? Mas eu prefiro os pedaços dessa forma aqui. Então, vou cortar aqui, enquanto o nosso vinagre com a nossa água lá está fervendo, né? Ó, só faça desse jeito aqui. Mas, se você preferir as rodelas também, gente, fica lindo você cortar as rodelas. Transparente, que é próprio pra mim fazer essa conserva. Mas, o meu sogro gosta muito dessa conserva e eu fiz e levei pra ele nesse vidro, né? Então, tá lá na casa da minha sogra. Mas, ficando... Porque essa conserva aqui, gente, nós não podemos comer ela hoje. Então, ó, coloquei aqui nesse recipiente aqui com a tampa boa, essa vasica da Tapaué, tampa boa. E daí, a nossa mistura que estava no fogo fervendo, vai deixar 10 dias, ela tampada. Depois de 10 dias, você pode saborear e você vai ver que delícia, gente! Eu tenho certeza que você fizer essa receita, você vai... Você já veio aqui no link, aqui embaixo, já clicou. Ainda não, tá esperando o quê? Gente, é só 48 horas que essa plataforma digital aqui, de uma alimentação saudável... Presente pra ela essa plataforma, vai lá, compre, se ajude, me ajude e ajude uma instituição aí que a gente vai estar convertendo esse dinheiro em cesta básica. Gente, esse foi mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, ó! Cheire, meu povo! Tchau! Tchau!